Glória a Deus! Boa noite, boa noite. Que a paz de Cristo esteja no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Deus esteja nesse instante operando em teu favor. Chegando aqui para a oração da noite, que eu tenho certeza que Deus vai te tocar. Você não está aqui por um acaso, você não está aqui em vão. Há algo de Deus aqui para a tua vida. Talvez o teu dia não foi um dia como você gostaria que fosse. Mas Deus pode trazer uma resposta aqui para você. Tenha esperança. Eu quero te dizer uma coisa. Lamentações 3.21 diz, quero trazer a minha memória àquilo que me dá esperança. Por isso, traga ao teu coração aquilo que te dá esperança. Eu quero nesse instante orar contigo. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho. Todos os dias eu tenho algo de Deus para você. Só lembrando que a oração da meia-noite agora nós não vamos fazer. Vamos fazer essa oração da noite. Tá bom? Então, teremos a oração da noite e a oração do dia. Então, essa oração você já pode ouvir a partir de agora, qualquer hora, antes de dormir. Vamos ao nosso momento de oração. Pai querido, Deus de todo poder, Deus de toda glória, nós estamos aqui, Pai, no que denominamos de oração da noite. Que o Senhor esteja tomando a vida desta mulher que ora comigo. A vida deste homem que ora comigo. Senhor, que o Senhor esteja operando de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, repreende toda a hoste espiritual do mal. Meu Deus, quem sabe o dia desta mulher não foi como ela gostaria. Quem sabe o dia deste homem não foi como gostaria. Mas que o Senhor esteja nesse instante operando de uma maneira sobrenatural. Meu Deus, que esta noite seja uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de refrigério. Que a glória do Senhor seja derramada sobre esta vida. Entra nesta casa, Senhor. Que esta mulher, que este homem tenha uma noite de descanso. Meu Deus, que a sua mente possa descansar. Que a sua alma seja refrigerada. Que o seu coração receba a paz do Senhor. Joga por terra as invertidas do inimigo. Joga por terra os laços malignos. Joga por terra toda a perturbação na mente. Joga por terra, Senhor, toda a seta do adversário. Eu quero liberar a palavra de bênção sobre a vida desta mulher que ora comigo. Eu quero liberar a palavra de bênção sobre este homem que ora comigo. Senhor, sobre este jovem, sobre esta jovem. Meu Deus, que o Senhor esteja tomando a vida desta pessoa. Neste instante em que ela está orando. Meu Deus, que a paz do Senhor. Paz esta que excede todo entendimento. Seja liberada ao coração desta pessoa. Meu Deus, e que esta noite a presença do Senhor seja real conosco. Seja real nesta casa. Repreende todo espírito de briga, de discórdia, de confusão. Repreende toda e qualquer insônia. Repreende todo pesadelo. Repreende, Senhor, toda a ação sobrenatural do mal. Em nome de Jesus. E que o Senhor, que a presença do Senhor seja nesta casa, hoje e sempre. Amém. Meu amado, Deus abençoe tua vida. Compartilhe esta oração no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para muitas pessoas. Quantas pessoas precisam ter uma noite de paz? Uma noite com sono reparador. E esta oração pode ajudar demais. Então, seja você um canal de Deus. E envie esta oração neste instante para pessoas que você conhece, seus amigos e familiares. Deus te abençoe. Um forte abraço e não perca a oração do dia que entra às 5 horas da manhã. Deus te abençoe e uma boa noite.